Obrigado, senador Valadares. Bom dia a todos e todas. Eu queria cumprimentar a Comissão de Constituição e Justiça pela iniciativa de promover este debate e pelo número de convidados, pela expressão das pessoas convidadas, certamente nós conseguiremos, estimulou, trazer alguns bons apontamentos aqui para o Senado, elementos importantes para o debate em torno de um projeto fundamental para a sociedade brasileira. Uma saudação também em especial aos senadores presentes, senador Walton Dias, senador Eduardo Suplicy, senador Humberto Costa, todos senadores absolutamente envolvidos com este tema, preocupados com esta temática. Já tivemos oportunidades de travar o debate em torno do tema drogas com todos os senadores aqui presentes e, claro, também com o deputado Asmar Terra, autor da iniciativa na Câmara dos Deputados. Eu vou me ater, em vista do curto espaço de tempo, tentar ser o mais objetivo possível e vou me ater ao texto do projeto, tal como aprovado na Câmara dos Deputados em sua versão final. Está certo? Estou com o texto em mãos, tenho aqui alguns pontos que considero relevantes inseridos no projeto e vou tentar ser o mais objetivo possível, repito, tendo como lastro, tão somente, a versão aprovada pela Câmara dos Deputados. Eu sei que na sua versão original, tal como apresentada, nós tínhamos algumas divergências, levamos isso ao próprio proponente, ao relator, deputado Calimbão, ao proponente, deputado Asmar Terra, a toda a comissão especial. Este foi um tema bastante discutido no âmbito do governo. Eu assumi a Senado no dia 22 de abril e, logo no dia 22 de abril, fui convocado para uma reunião para tratar deste tema e, assim, permaneci por cerca de 40, 50 dias, tratando exaustivamente do então Projeto 7663-2010 e agora o Projeto 37-2013, que termita aqui no Senado. Ao longo dessas tratativas, seja em reuniões com a Câmara dos Deputados ou no âmbito interno do Poder Executivo, nós estimamos que as contribuições que pudemos ofertar no âmbito do governo à Câmara dos Deputados, nós consideramos que foram, isto resultou num processo bastante exitoso de uma melhora, a nosso ver, muito significativa do projeto e a sua versão final, com raros pontos divergentes, nós temos concordância com o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. E vou justificar. Inicialmente, o projeto, mais uma vez, tenta definir quais são os órgãos que integram o Cisnade. Digo isso mais uma vez porque, em 2006, quando o texto em vigor foi editado, esse dispositivo, em razão dos motivos da época, esse dispositivo acabou vetado pelo Presidente da República. E agora, nós estamos retomando a redação para indicar quais são os órgãos que integram o Sistema Nacional de Política sobre Drogas. E consideramos que todos os órgãos ali indicados são órgãos importantes que atuam na política de drogas e, a nosso ver, de fato, deve integrar esse sistema. Sistema, evidente, coordenado pela União, sob a gestão da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, compartilhando essa gestão com o próprio Conselho Nacional de Política sobre Drogas. A propósito, no que toca aos conselhos, o projeto também teve um cuidado de fortalecer este importante instrumento de controle social, seja em fortalecimento ao CONAD, ao Conselho Nacional, e também aos conselhos estaduais. Eu sei que, de muita legitimidade, os conselhos estaduais também têm um apontamento, um pequeno reparo com o qual concordamos e isso será tratado longo mais pela fala do doutor Aloysio. No que toca à divisão de competências, isso é muito importante. Hoje, nós não temos claramente, em texto legal, a divisão de competências no que toca à política de drogas. Esta divisão ficará mais clara com o teor do projeto. Eu dou um exemplo, apenas um exemplo. Caberá aos municípios, prioritariamente, as ações de prevenção. E isso tem uma razão de ser. Os municípios, pelo texto constitucional, têm prioritariamente a sua ação voltada no que toca à educação, à educação de ensino básico e à educação fundamental. Razão pela qual, neste momento, é um momento de maior importância para as ações de prevenção. Razão, portanto, de ter sido assim estabelecido o texto desta prioridade para que os municípios, prioritariamente, repito, atuem nas ações de prevenção. Os Estados com forte viés na ação de atenção e tratamento e a União, evidentemente, atuando em lastro a essas políticas estaduais e municipais, promovendo a integração da política nacional, cuidando do sistema nacional, um sistema nacional que passa a ser bastante revigorado com um sistema de informações importante para acompanhar todas as ações, seja no tocante à redução da oferta, como também no tocante à redução de demanda. Ainda sobre os conselhos, importante destacar, não está hoje no texto em vigor da Lei nº 11.343 a previsão de mandato aos conselheiros. Isso é importante para que não haja destituição dos mandatos de conselheiros a bel prazer de quem esteja no exercício das gestões locais. Isso é importante para conferir maior autonomia aos conselhos. Nós consideramos importante esses instrumentos de controle social para acompanhar a política e cobrar respostas dos gestores. Hoje, evidente, o seu gestor tem enorme preocupação, não deixo de ter essa enorme preocupação com a questão dos controles no que toca às políticas públicas. Nas ações de reinserção social, ainda há uma divergência nossa em relação ao texto. Isto já foi transmitido ao próprio relator na Câmara dos Deputados, o deputado Carimbão. Nós entendemos, concordamos com o teor da ideia lançada no artigo 22A, que trata da reinserção social pelo trabalho, 22A ou 22B, mas nós não concordamos com a política de cotas. Especialmente as áreas de planejamento e fazenda do Governo Federal têm ressalvas em relação ao estabelecimento de cotas e a Senad, especialmente, no que toca ao processo de reinserção social, tem divergência quanto ao requisito da abstinência neste processo. Quanto à abstinência lançada como processo terapêutico das comunidades terapêuticas, nós não temos divergência. Isso fique muito claro, portanto, a divergência no tocante à abstinência se dá no processo de reinserção social e no estabelecimento da cota. Isto também já foi transmitido ao próprio relator e talvez aqui esteja uma das poucas divergências de fundo que nós temos em relação ao projeto na sua aprovação na Câmara. No tocante ao tratamento, eu sei que aqui há muitas paixões em jogo, especialmente pessoas a quem admiro historicamente, seja na área de gestão, seja na sua militância pelo movimento antimanicomial, mas entendo com todo respeito que o texto traz as evoluções em relação à legislação em vigor. E dou aqui exemplos. A Lei nº 10.216, de 2001, não estabelece critérios para internação involuntária. Os critérios lá são critérios mais frouxos e tampouco estabelece limite para esta internação involuntária. O projeto vai adiante. O projeto, é bom que se diga, propõe o fim da internação compulsória no que toca à dependência química. Nós teríamos duas modalidades de internação, se esse texto vier a ser aprovado pelo Senado e, eventualmente, mais à frente, sancionado pela Presidenta da República. Nós temos, pela previsão, o fim da internação compulsória e a previsão tão somente de duas modalidades de internação, a voluntária e a involuntária. No tocante à involuntária, o texto, a nosso ver, traz evoluções, garantias a este paciente que, involuntariamente, ingressa numa unidade de saúde, necessariamente uma unidade de saúde, com todos os protocolos do SUS sendo rigorosamente observados. Limite para a internação, a sua finalidade, que é para a desintoxicação, prontamente a internação involuntária deve ser comunicada ao Ministério Público, à Defensoria Pública, a outros instrumentos, a outros meios de controle social previstos expressamente no texto. Quem estabelece a internação é o próprio médico. Se a família desistir da internação involuntária, ela pleiteia e o médico é obrigado a promover a desinternação do paciente, que, a pedido da família, originalmente assim estabeleceu. Vedar expressamente que forças de segurança solicitem a internação involuntária. Então, nós consideramos que aqui há avanços frente ao texto atual, ao texto vigente. No tocante ao acolhimento em comunidades terapêuticas, é bom que se diga, expressamente aqui no texto, tal como aprovado, que não há... é a parágrafo 9º do artigo 23-A proposto. É vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Não é figura de retórica quando estabelecemos, e isso está sendo consolidado, especialmente nos últimos tempos, lançado aqui no texto, que a comunidade terapêutica faz acolhimento. É um processo terapêutico bastante distinto da modalidade de internação. Nós estamos falando de uma modalidade que complementa todo o sistema calcado fundamentalmente e prioritariamente no tratamento ambulatorial. Todos os parâmetros garantistas da Lei 10.216 foram integralmente preservados. Se observarem, o texto é cópia literal da Lei 10.216, no que toca a prioridade do tratamento em ambiente ambulatorial. Os equipamentos de saúde, de assistência social, do SUS e suas, são a prioridade das ações de saúde e da política de drogas. Eu sei que há muita polêmica no tocante às comunidades terapêuticas, e o que está aqui estabelecido, mais uma vez, é sob a ótica de respeito à pessoa acolhida. A previsão de que não há isolamento, não pode haver isolamento em comunidades terapêuticas. Nós temos exercido uma fiscalização e vamos intensificar as fiscalizações no tocante às comunidades terapêuticas. A Senad, no âmbito do programa CRAC, eu sei que o tempo está esgotando e estou ansioso aqui para falar de um conjunto de elementos. Aquilo que a Senad hoje tem um programa, dentro do programa CRAC, é uma parcela pequena do programa federal, de prioridade para a Presidência da República, do financiamento de vagas. São 10 mil vagas que nós devemos financiar em comunidades terapêuticas. Neste momento, nós estamos financiando já em torno de 2 mil vagas, com 80 contratos celebrados. Não só pessoalmente, como a equipe da Senad, nós temos ido às comunidades terapêuticas e temos visto aquilo que nós, assim, defendemos, portões abertos. O acolhimento em comunidade terapêutica é rigorosamente, tão somente de forma voluntária. E isto será um valor absolutamente negociável, absolutamente intransponível. Nós seremos absolutamente rigorosos, quer na gestão do recurso, quer na qualidade da vaga ofertada. O acolhimento em comunidade terapêutica é um processo muito peculiar das comunidades, é um equipamento social que oferta algo que, especialmente para quem está tentando superar a dependência química e tem uma dificuldade no campo material, com poucos recursos, é uma oferta que se coloca. O Ministério da Saúde tem um excelente equipamento chamado unidades de acolhimento, também tem se ampliado em todo o país, dentro do programa CRAC é possível vencer. Hoje nós já temos 60 desses equipamentos e são equipamentos bastante semelhantes às próprias comunidades terapêuticas. Na medida em que esta rede se amplia, certamente nós temos muito a ganhar. E ampliar significa não só em quantidade, mas também em qualidade. Eu repito, a qualidade destas vagas é algo fundamental para todos nós. Eu tenho convidado ao Conselho Nacional de Política sobre Drogas e quem quiser nos acompanhar nas visitas que temos feito às comunidades terapêuticas, isto tudo será muito bem-vindo. Eu repito, em todas as visitas que eu tenho feito pelo país todo, eu tenho encontrado comunidades com as portas abertas e algumas das visitas são visitas não programadas. Especialmente da equipe da Senad, a equipe de fiscalização, nós não informamos previamente que estaremos naquele local visitando. Por fim, a parte penal, que é algo que nos preocupa sobremaneira. Este foi uma parte bastante discutida na Câmara dos Deputados, a discussão foi travada pelo próprio Ministro da Justiça com os parlamentares, nós acompanhamos isso de perto e o texto produzido tem um único tipo incriminador, tão somente um único tipo incriminador, que fala de quem exerce o comando de organização criminosa, que para este agente haveria um aumento de pena da ordem originalmente apenas de 5 a 15, passaria a ser de 8 a 15. Eu aqui destaco que o Parlamento brasileiro, Câmara e Senado aprovaram recentemente um texto que acabou de entrar em vigor, entrou em vigor no dia 2 de agosto de 2013, que a Lei nº 12.850 define organização criminosa e dispõe sobre a organização criminosa. No artigo 2º, o texto originalmente previsto no projeto da Câmara dos Deputados já está aqui contemplado no texto aprovado e agora a Lei nº 12.850. Na nossa estimativa... Então, para a informação de V. Exª, aqui está o autor desta lei, deste projeto de lei que se foi convertido em lei pela nossa Presidenta, Dilma, e eu fui o relator desta matéria. Então, senador... Senador Pedro Simón. Senador Pedro Simón, aqui em Saúdo também, aqui com a sua chegada, e senador Valadares, que conhece a fundo este texto. Portanto, esta parte penal, na nossa estimativa, deve restar prejudicada, de modo que, se este entendimento prevalecer, embora tenha havido concordância do governo em relação a esta parte do texto, ao que tudo indica, esta parte será suprimida do texto aqui em tramitação no Senado. É evidente que a interpretação que os senadores darão, mas me parece muito claro que o texto contido no projeto aprovado na Câmara, no artigo 33, parágrafo 5º, agora já está plenamente atendido no texto da Lei nº 12.850, de modo que vários atores, próprios senadores já têm me dito que este texto deverá restar prejudicado. Portanto, a parte penal, que é algo também que nos angustia a todos, é algo que deve restar prejudicado. Enfim, eu teria muitíssimo a trazer de contribuições, espero ter trazido, de forma objetiva, um pouco menos acalorada, mas com dados absolutamente calcados aqui no texto aprovado e em políticas que temos discutido amplamente com todos os setores, com o Conselho Nacional, com os gestores estaduais e municipais, com os conselhos estaduais, com as comunidades terapêuticas, com a sociedade civil, com muita honra, com muito cuidado, nós estamos organizando por esses dias um seminário com a presença de todos esses, com todo esse público que aqui mencionei, os conselhos estaduais, os gestores estaduais e municipais, a própria sociedade civil, em torno da política sobre drogas. Nós trouxemos representantes de vários países, tentamos o máximo possível alcançar este equilíbrio nas linhas indicadas por diversos países, pelos organismos internacionais, porque, evidente, este é um tema que nós temos que cada vez mais produzir um debate sereno, tranquilo e avançarmos, ofertando, especialmente na área de prevenção, na área de saúde, na área de tratamento e na área de reinserção social, uma ampla rede para que, efetivamente, possamos, ao lado de todas as ações, evidentemente, também na redução de oferta, na área de segurança e de enfrentamento ao tráfico de drogas, produzirmos o resultado tão desejado que é evidente a redução de demanda e redução de oferta. Muito obrigado. Eu, mais uma vez, enalteço a iniciativa desta Casa, do Senado da República e da sua Comissão de Constituição e Justiça, hoje aqui presidida pelo senador Valadades, que é o relator da matéria, pela iniciativa em convocação desta audiência pública.